Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcante. E a Nath Cavalcante. Sejam todos bem-vindos a mais uma nova gameplay de The Sims 2 aqui no canal. Nath The Sims 2, é isso aí, minha gente. A gente resolveu matar aqui um pouquinho da saudade, daquela nostalgia. E nós estamos com dois novos personagens, tá? Esse aqui, que está ali tomando o seu suquinho deprimidíssimo, é o Kawan. E ele é sua baríssima esposa, Agatha. Gente, seguinte, Agatha e Kawan, nossa, ela tá meio... Ela tá empolgada, ela tá feliz, aí ela lembra que tem as cartas pra pagar. Ah, que não tem dinheiro e que está grávida. É isso mesmo. Seguinte, estamos morando em um apartamento que deveria ser um apartamento, né? Mas aqui é tipo uns trailers, sabe? A gente aluga esses trailers aqui. E aí a gente não tem dinheiro pro próximo aluguel, ok? Kawan e Agatha estão desempregados. Isso mesmo, minha gente. Estamos aqui na Ronda Amargura. E, como eu disse, Agatha está gravidíssima. Seguinte, precisamos tirar eles desse buraco, né? Vamos começar aqui uma coisa... Vamos até estilo a vida da Brenda mal paga. O nosso vizinho já veio entregar isso aqui, né? Isso vai ser o que vai salvar o nosso próximo aluguel. Porque eu sei que é sempre um computador. O que a gente vai fazer com esse computador, a gente vai vender. É isso aí. E ela já terminou o negócio ali. Bom, vendemos. Pronto, temos o dinheiro do próximo aluguel, certo? E é só isso. Aqui nós temos uma máquina de costura, onde a gente pensou em colocar ela pra ficar fazendo as coisas, né? Já que tá desempregada, não vai conseguir fazer muitos pontos de panela. Não vai conseguir emprego agora, já que ela tá grávida. E aí, a gente precisa encontrar um emprego para o Cauã, não é isso? Enquanto isso, ele está fazendo o quê? Ele tá limpando o vaso porque... Ah, mulher, eu vou ficar chamando ela de Brenda. Mas não é Brenda, é Agatha. Agatha veio aqui e vomitar. Agatha mal paga. É. Agatha mal paga mesmo. A única coisa aqui de diferente é que ela tem ainda ele, né? E por sorte, não tem nenhuma piscina aqui por perto. Enfim, ela vomitou, né? Que ela tava passando mal, ela vomitou. E aí, eu quero que o cártero passe pra gente pegar o jornal. Ela já passou, viu? Eu preciso. Ele deixa ali, ó. Tá onde? Na porta da sua casa aqui, ó. Ah, tá aqui. Pronto, já vamos procurar um emprego, tá? Procurar um emprego. Eu nunca fiz um gameplay aqui jogando em apartamentos, né? Digamos assim. Pra gente jogar em apartamento, cada localzinho desse aqui é uma casa, né? É tipo de outros sims. A gente alugou só esse espaço aqui. Então, a gente não consegue meio que ver por dentro, né? A gente vê uma coisa ou outra ali por dentro, ó. Ou não. Mas você pode bater na porta. A gente sabe só os pontos. A gente pode bater na porta. Se tiver alguém morando, a gente vai lá e faz amizade. Por enquanto, né? Vamos focar aqui em encontrar um emprego. Uma vaga na carreira de inteligência como assistente de investigação. De 11 às 18, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por 225 por dia. Calma que essa empresa... Vamos procurar um pouquinho mais, né? Por outro emprego. Uma vaga na carreira científica como cobaia. 217 por dia. O outro pagava mais, né? Pagava mais. 240 na carreira de entretenimento como comediante. E o primeiro, o quê? E o do livro. Vamos, mulher. Vai, procura novamente aí. Vamos ver. A gente vai ver de novo, tá? 240. Nossa, a gente é péssima! Gente, lembrando que a gente tá com outra gameplay, hein? O meu canal voltou aqui. A gente tá com a gameplay de The Sims 4. Que tá muito legal. Estilo do lixo à luxo. Adoro fazer esse tipo de gameplay. Onde a gente tem ali que meio que subir na vida, sabe? Meu filho. Porque querendo ou não, essa é a realidade, né? É, gente. É a realidade. Nós brasileiros. Que é crescer na vida. Crescer na vida. Apesar de que a gente começa, assim, umas vidas miseráveis, né? Porque aqueles pobres lá não tem nem onde morar. Tá, vamos lá. É mais caro, é o comediante. Então, cuida. A gente vai ser comediante. Eu espero que você tenha algum tipo de graça. Procura novamente. A gente precisa saber de quê? Procura novamente. Mulher tá lesada, hein? Mulher tá lesada. Ah, eu sou lesada. Ela é lesada mesmo. Que fácil. Olha, não... Eu sou direta. Pronto, gente. Aceito o emprego. Parabéns pelo seu novo emprego. A mulher vai roubar o teu doente. Roubou. Roubou. Saiu correndo. Ah, não acredito. Era a Laura Cachorro. É a Laura Cachorro. Pirangueira. Pirangueira mesmo? Porque ela tem dinheiro? Pirangueira. Ela tem dinheiro e não é pouco. Mulher, ela saiu. Volta pra Estranhópolis mesmo. Por que eles vieram conversar? E tá parabenizando pelas coisas que ela fez aqui? Será? O que vai fazer? Vai afagar. Vai afagar. Vai afagar ela. Vai afagar o bucho. Não tem espaço não dentro de casa? Não é. Tudo é que eles vão. Só pra exibir o bucho dela. É verdade. Mulher, a gente mora aqui com vários vizinhos góticos. Olha ali, ó. Gótiquinhos. É verdade. Tô pegando isso de ti. Mulher, que vocês vão se afagar atrás da moita, é? É. Meu Deus do céu. O bom é que dá pra criar as crianças aqui, ó. Apesar de quê? Não. Eles vão assistir, mulher. Eles vão deitar no chão, mulher. Pra se afagar no chão. Não deixa os bichinhos. Bichinho, nada. Ela tá morrendo de fome. Ah, não. Porque senão ela não tinha ido. Tá vivendo de amor. É. Tá vivendo de amor. Aí, ó. Ela percebeu que amor enche barriga, né? Encheu mesmo. Então, aí, ó. O resultado. A gente comprou... A única coisa que tá aqui mais bonitinho... Porque é o seguinte. Aqui é alugado, né? Então, tem uns móveis aí bem preba. Bem feiosos, mas bem brega. A única coisa que a gente comprou aqui, ó... Foi o bercinho pro bebê que ela tá esperando. Fez cara que seja só um. Imagina, né? Se vem gêmeos ou trigêmeos. Ah, eu vou rir na tua cara. Porque não tem nem dinheiro. Eu vou colocar o bercinho. Pra pegar. É, realmente. Não, tem dinheiro. Porque a gente conseguiu vender ali o computador. Aí, a gente tem que pagar o aluguel. Desfaça. Gente, o aluguel disso daqui é 800 por semana. Tá 800 e pouco por semana. E aí, a gente tem que se virar. Ah, ele precisa... Eu vou comprar essa buquinha. Ele tá falando na gótica, viu? Cadê? Tá ali, ó. Esperando a góticazinha ali pra conversar com ela. Piranha. Elogiando. Bem feito. Tome ele, seu otário. Poxa, ele vai elogiar. Elogiou ela? Do nada. Mulher legal, hein? Não é não. Ó, a expressão dele é família. Ele quer ter um bebê. Ele quer flertar com a esposa dele. Será que ele confundiu a esposa dele? Foi? Ele é impossível. Pois é. E agora você sentou numa roda com três mulheres. Ah, a galera da Barra Presada mesmo aqui, ó. Tudo motoqueiro. Tudo motoqueiro, gente. Pessoal que mora aqui, ó. Eu nunca vi esse pessoal na cidade. Que legal. Enquanto isso, ela pensando aqui nele, ó. Vamos, Agatha. Enche aí o bucho, porque depois a gente vai continuar fazendo as coisas. Mulher, como é que tu fica dando refrigerante pra grado? É refrigerante isso daqui. Deixa eu ver se isso aqui é refrigerante mesmo. Claro que é. Tu não tá vendo? Eu ia ter nas latas, viado. Sei lá, velho. Quer algum tipo de sopa enlatada? Tá, eu vou guardar isso daqui. Ai, meu Deus. A gente precisa de uma lixeira dentro de casa, senão ela vai ficar trazendo lixo pra cá. Onde é que eu vou enfiar uma lixeira aqui? Não tem espaço pra mais nada aqui. Vira. Porque no The Sims 2, não é como no The Sims 4 que a gente consegue colocar umas coisinhas assim, sabe? A gente precisa realmente do espaço daquele quadrado ali. Vou botar a lixeira aqui. Ai, bota aí. Ó, porque se eu botar aqui, ela não vai conseguir sentar. Será que consegue? Acho que consegue, né? Por esse lado aqui, né? Pronto. O que foi que aconteceu? Só uma metralhadora. Será que eu falo rápido, gente? Mas sim, né? Eu vou comprar um espelho pra ele ficar praticando aqui no banheiro. Praticando o que ele precisa de alguma praticação? Ele precisa de praticar. Porque ele não vai ser comediante. Eu... Não, pior que eu comprei sem ver se ele precisa. Eu acho que ele precisa de carisma. Ó, e eu me liguei... É. E eu me liguei disso só pela profissão que ele vai seguir, tá? Muito que bem, hein? Ela tá pensando em oba-oba. Mulher. Servir jantar. Vamos servir macarrão com queijo. Ela foi ver o espelho novo que eu comprei. Ela vem todo esse rebando. Precisa cozinhar, né? Minha filha que tá vindo por aí. É verdade. Tem que saber fazer pelo menos mingau, mulher. Justamente. Vamos lá. Vamos ver o que ela preparando os macarrões com queijo. Mas ela tem vontade de comer o macarrão com queijo. Olha, mulher. Tu viu? Eu vi. Tu ali na caixa de leite. É tu, palhaça. Procurado. Tá sumindo. Tá aqui em casa, gente. A gente tá aqui em casa. Fazendo a comidinha. Enquanto o boy está ali praticando. Ai, gente. Já tô amando esse casal. Já xipa. Já xipo. Ainda bem, né? Que eles são casados. Mulher, tu não vai botar fogo na casa, não. Por favor. Isso. Cozinha devagar. Dá mexidinha. Coloca sabe o que, mulher, nesse macarrão com queijo? Creme de leite. Eu acho que se colocar um creme de leite vai ficar uma delícia. Sério mesmo. Você deve precisar do que? Macarrão com queijo. Miojo com queijo. Não, é só macarrão mesmo. Lá nos Estados Unidos é tipo uma comida que eles servem normalmente. Tá com mais gente aqui, arroz e feijão. Lá eles comem muito macarrão com queijo. Tá com fome, Cauã? Vamos comer logo pra conversar com ela. A gente, ó. Sete horas em ponto. Cuida, vem. Anda. Depois eu conversoi contigo mesmo. Eu tô escutando umas pessoas falando aqui fora. Tô com os vizinhos, mulher. Olha, comendo feita uma desesperada pra variar. Mulher, tenha modos, tá? Isso. Muito que bem. E você, Cauã? Aham. É uma rota andulada. É o sujo, mulher. É o mal lavado. É, desse jeito. Parece eu e tu. Vocês tão conversando... Não, minha filha. Tá. Tu é que arrotou. Porque nem arrotou. Eu consigo, dessa altura. É, sério. Ele tá conversando aqui sobre o noticiário que passou na televisão. Tá, vamos comer mais rápido aí que a gente tem coisas a fazer. Tipo, costurar. Ah, a aspiração dela, da Agatha, é conhecimento. Olha o que que ela quer, mas quer arrumar um emprego. Quer arrumar um emprego. Ela quer também cortar com ele. Agora não. Peidando, isso sim. O que foi? Ela saiu... Foi dormir? Tá cansada. Nossa, ela tá péssima. Ela tá horrível. É porque ela tá grávida, tá? Enquanto isso, Cauã... Ele vai limpar, calma. Tá, ele vai limpar. Lá na pia do banheiro, como se não tivesse uma pia na cozinha. Vamos guardar e sobrar. Claro. Isso aqui vai só almoço de amanhã e a janta também. É isso aí. Ok, vamos praticar. Continuar praticando que você tá bem. Não vai dormir agora, não. Deixa eu ver. Que horas não pra poder? Só três horas, mulher. E amanhã ele tá de folga. Ó, ele quer ganhar a ponta de habilidade em limpeza e culinária. Mas você ganhou a carisma. Ó, já ganhou ali, de carisma. Ah, mas aí acorda ela. Será? É, aproveita que tu acordou, tu usa, toma uma ducha. E aí tu come de novo, mas ela não terminou de encher o bucho ainda, não. Terminou, não? Mas dorme, quando acordar. É um nome que a fome passa. Quando acordar, tu come, tá? Que horror. Dormir pra não sentir fome. É, é. Passar regime aí. Como se não tivesse comida em casa. Ó, ele tá falando que não tem dinheiro. Todo o meu dinheiro... Eu nunca tive, na verdade. E aí eu tô tentando crescer na vida, sabe? Eu tô construindo a família agora. Rolou uma gravidez meio que de surpresa. A gente não planejou isso. Mas aconteceu. E agora eu tenho que sustentar a minha casa, minha esposa. Até tentei encontrar algo na área de saúde, como, sei lá, dirigir uma ambulância. É na área de saúde. Mas eu não tenho currículo nem pra isso. E aí eu consegui uma coisa pra não ser preso na área de comediante. É isso aí. É isso. A gente vai sustentar a casa fazendo comédia. Sendo palhaço, né? Sendo palhaço. A gente não sabe o que é gringe, gente. É gringe? Gringe milênio, sei lá. Gringe não é aquele carinha verde que odeia o Natal? O filme, né? Pois é. Sou dessa época. É tipo isso. Tá, beleza. Agora, tá bom. Cala a boca que tua mulher vai dormir. Vai descansar também. Ou não. Dá pra ele fazer outras coisas, né? Vou botar pra costurar. Continuar fazendo pano. Ah, mas eu vou fazer, hein? Daqui a pouco... Se vira, se constrinha. Se vira aí. Tomara que não faça barulho essa máquina de costura. Essa máquina de costura da avó dela, ela trouxe pra cá. A avó deu. Foi herança. Foi herança, hein? E agora a gente tá costurando. O que a gente pensou? A gente pode explorar? Nas outras gameplays que eu fiz aqui no canal, vocês pediram pra eu trabalhar com um negócio em casa, né? Tipo, montar uma lojinha. Por enquanto, a gente não pode montar uma lojinha porque a gente mora aqui em trailers, é alugado e tal. Dá pra gente montar negócios aqui. Mas aí a gente pode, né, de repente... Aliás, o sonho deles é se mudar daqui, é comprar ali seu próprio terreninho pra construir a sua casinha. E aí a gente pode, depois que conseguirmos ali, né, o lote, a casinha... Quanto é que a gente vai vender isso aí? Sabe, a gente não deveria vender isso daí. Vai vender lá no negócio, é? Vender só na loja dela. Vai deixando ele ganhar o mão e trazendo a grana se necessário. Aí a gente pega e vende. Senão a gente guarda pra lojinha. É verdade. Tá inteligente, olha isso. Eu sei, mulher. Tá, ele quer ter um bebê, né? Os temores dele é deixar de amar a Agatha. Por que você vai deixar de amar a tua mulher? Porque ele já tava de olho na outra ali, na vizinha. Ter o beijo rejeitado pela Agatha e ter o flerte rejeitado. São os temores dele. O dela é ele morrer. Ela não quer que ele morra. Ter o beijo rejeitado e ter o flerte rejeitado. Tá, ela quer arrumar um monte de emprego que ela não vai conseguir fazer isso agora. O que eu posso realizar dos desejos dela é flertar com Kawan e é o que tem pra hoje. Tá, deixa eu ver se ele não tá muito cansado, porque, né... E não é nem o que tem pra hoje, minha filha, porque ela já tá dormindo. E já vai dar meia-noite. Eu acho melhor colocar algo ali pra dormir. Eu tenho ele pra dormir e aí ele acorda cedo. E aí vai fazer a comida dela. Deixa eu só ele terminar isso daqui que ele tá fazendo. Ó, ele vai ganhar um pontinho. Ó, ganhamos um pontinho. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu acho que não era nem um pontinho, aí ele terminou. Já temos dois. Tem dois. Tá, vou dar uma acelerada aqui, né? Pra gente acelerar aqui. Óbvio. Aham. Tudo fez sentido. Mulher, o conforto dessa cama é péssimo. Meu Deus. Tem que dormir cedo mesmo, ó. Ela vai acordar antes dele, hein? Ela que vai preparar alguma coisa. Eita, que eles tão roncando que parece dois porquinhos. Ok. Ela acordou. A gente achou que é alguma coisa, né? Aham. É só ela com fome. Não, peraí. Servir café da manhã. Massas doces torradas. O que é isso, afinal, hein? Essa massa doce torrada. Massa doce. O que é massa doce? Deve ser uma massa feita de açúcar, né? Ela mal botou no fogão. Já tá ali sentindo cheirinho. Ainda bem que não tacou fogo na casa, né? Tipo, ela sabe cozinhar. Entre aspas. Ela não sabe cozinhar, mas ela não deixa queimar. É tipo isso. Olha, a mulher serviu o pratinho dele. É, já dá pra acordar. Vem comer com tua mulher. Cuida. Começou a chover, hein? Tá chovendo lá fora. Primeiro dia de trabalho dele vai ser com chuva. O que é isso? Encontrar um colega de quarto? Como assim? Meu filho, você já tem uma colega de quarto aqui, ó. Sua esposa. Dag, dag. Dag, dag. Ó, o dag, dag também se traduz por olá, oi, oi, ou então tchau, tchau. Eu acho que sussu é oi, olá. E dag, dag é que serve tanto pra quando você tá chegando quanto pra você tá saindo. Beleza, eles vão conversar aqui sobre o que hoje. É, eu queria trabalhar na área de mecânica, mas não deu, né? Eu estudei... O que que é isso? Um relógio? Tem que bater ponto. Tem que bater ponto. Ah, ele tá falando do primeiro dia de emprego dele, gente, que é hoje. Mas hoje não tem. Tem não? Tem não, ele tá de folga. Arrugou filme. A gente tem que arrumar outro emprego, amiga, porque ele passar dois dias de folga, ele tá precisando de dinheiro. Mas vai dar certo, vai dar certo, por causa que a gente recebeu um computador, que eu não sei nem por que que a gente ganhou esse computador, mas ganhamos, vendemos e temos o dinheiro do próximo aluguel. Pelo menos isso. Ela vai pra onde? Não sei. Ai, que susto! Ela foi bizonhar a chuva. Ela foi bizonhar a chuva. Ela ainda tá com fome, não tá não? Vai comer, mulher. Vai comer, continua ali. O bebê, tem que alimentar o bebê. Não ia pensando nele. Ok. Ele também não terminou de comer. Por que que ele tá enchendo? Não sei. Comida não é suficiente? O que é? Não sei. Ele tá achando ruim hoje, tá chovendo hoje. É pra tu estar feliz que tu não vai trabalhar hoje. Ele tá triste, porque ele quer dinheiro, mulher. Não, mas ele, assim, porque ele poderia ter que trabalhar hoje na chuva, né? E ou coisa ruim é você ir trabalhar na chuva. Ó, ele tá falando ali que ele tá aumentando os pontinhos dele pra ver se se destaca no trabalho. E ela, ah, isso é muito bom. Tá legal, você aumentar seus pontos, você vai subir na sua carreira, né? É isso aí, continue. Vocês conversam mais... Ai, meu Deus! Não, o que aí que tá pegando fogo? Ainda bem que não é na nossa casa, né? Ainda bem que não é. É na casa do vizinho. Ai, que susto. Pensei que era na nossa casa. Vamos pegar fogo. Caraca, e se sair pegando aí, ó. Pegar aqui e vier pra essa outra árvore e chegar aqui na nossa casa. É, vai bem. Vai mais fácil, cai o raio ali naquela árvore, fica mais perto da tua casa, né? Eu acho que eu não quero mais árvores perto de casa. Mulher, tu vai pra onde? Na chuva, ainda. Rebola lá, o lixo tá fora. O que que ela vai fazer? Só Deus. Pra levar um choque aí, um raio na cabeça. Mulher, ela tá grávida, deixa de ser ruim. Pois é, pra não deixar de ser louca. Mulher, o que que ela veio fazer aqui? Eu não acredito não. Ela vai botar o prato aqui. Não tem vaga nessa tua cara, não, Agatha? Tem, não. Mulher! Ela veio comer. Comer o que? Não, irmão, tu tá com calma, deixa de ser louca. Ai, droga. O que que ela veio fazer aqui? Limpar? Sei não, viu? E aí? Essa daqui é a mulherzinha, gente. Daqui. A dona do negócio tudo aqui. Lá vai, ele também. Eu não acredito que eles tão fazendo isso. Tá aí que eu não acredito que eles tão fazendo isso? É porque tá tudo sujo ali, mulher. E tem espaço, né? Ah, meu Deus do céu. Ela ainda não encheu a fome dela. Ó, será que ela vai pegar essa aqui pra limpar? Cuida, Agatha. Toda vez que eu vou falar com ela, na minha cabeça só vem o nome Alice. Ela tem cara de Alice. Ela não parece Alice, gente, ó. Ela lembra Alice. Então, bonitinha. Limpa. Os outros também, porque tu não limpa os outros. A outra também só pega um. Ela é a irmã da outra. Brenda. A Maria malpaga. Ah, agora ela vai usar da cozinha, porque a outra tá ocupada, né? Ai, qual é o sentido desse desenho? E olha, olha esse jornal aí. Pode. Calma. E essa mulher, ela não para de sentir fome, minha. Deixa ela comer. Mulher, se for mais de um bebê, não é possível que seja só um bebê. É porque ela tá comendo por ela e por dois. Só pode. E esse é o terceiro prato, então é por ela e por três. Não, mulher, é castigo se for dois bebês, porque a gente não tem dinheiro pra cuidar esses dois meninos. Você se oriente, viu? Você se oriente. Ó, já chegou as contas, Zé. O que é isso aqui, afinal? As contas já chegou. Eu não acredito, não. Eu só me mudei faz pouco tempo. Mulher. Boa sorte. Calma, vai lá, tu. Vai lá. Né, tu tá cheio de dinheiro aí, que ia durar aqui, não sei o que, vai lá. Continua. Será que isso aqui dá diversão? Não, claro que não. Ela quer o quê? Comprar um instante. Eu também acho que a gente precisa comprar um instante. Pra poder estudar. Estudar pra quê? Ela precisa fazer essas costuras aí. Porque quando ela tiver... Enquanto ele precisa... Não, não, não. Isso aí é um dinheiro lá na frente. Pra que comprar esse instante agora? Ela já não encheu. Eu vou comer de novo? Eu vou comer até ela encher. Então isso aqui fica 100%. Vai quer o quê? Ver um lobo. Ganhar um ponto de habilidade. Ó, se eu comprar isso daqui e coisar isso daqui, eu coiso coisas, entendeu? Aham. Ao mesmo tempo. Dois ao mesmo tempo. Então coiso aí. Parece que o apartamento está em ordem, não é nada pra eu fazer. Volto amanhã. Oi. Ó, tá aí, ó. Nela escuta aqui, a barriga é grande. Depois tá aí. Pensa, barriga é grande. O que ela vai fazer? Ela tá ali morta e apaixonada pelo marido dela, mulher. Come, continua comendo. Ele, o que ele quer? Ele quer aprender controle de raiva. Ele quer aprender umas coisas, bicha. Isso a gente só consegue na estante. Acho que eu vou comprar na estante. Será que quando a gente vai embora, a gente leva as nossas coisas? Minha filha, é só você botar dentro da coisa. Vai. Eu vou levar dentro do inventário. Vou pegar essa aqui que é a mais baratinha, né? É isso aí. Ela é mais bonitinha também. Vou levar a estante. E a máquina de herança da avó dela. Pronto. E o beijo que a gente comprou ali foi caro. Não sabe nem se o minário tá grande, vai estar pequeno quando se mudar. Não, bicha. A gente tem que se mudar logo. Juntar essa grana aí pra gente comprar um terreno, tá? Então, calma. Acho melhor você ir roubar mesmo. Que horror. Porque tá difícil. Ela precisa ir no banheiro. Daqui a pouco, olha aí. Olha aqui agora. Já mudou. Aprender felicidade duradoura. Tá. Vamos usar aqui o banheiro. Depois a gente estuda um pouquinho. Estudar tira diversão, né? Tira. Óbvio. Desde quando que é divertido estudar? Vamos reciclar isso aqui. Depende. Se você gosta da matéria, é divertido. A gente pode fazer umas palavras cruzadas. Ela tem isso aqui, né? Vou trocar a roupa. Olha a mulher. Dá pra fazer... Ops. Roupa de banho. Dá pra fazer o baú com calma dentro desse armário aqui, ó. Depois testa, quando o bolso estiver menor. É, por enquanto não. Pode machucar a criança. Eita, já tá cheio de mosquito aqui, ó. Limpa. Limpa. Mas como é que essa pobre vai ter diversão aqui? Ela só limpa. Só come e limpa. Olha como o dia já tá ficando bonito. Olha que lindo. O dia tá bonito. Olha lá fora. Abriu. Ó, vamos lá. Vamos fazer palavras cruzadas. Por que que tu não assiste televisão? Assiste um coisinha de culinária? Que é bom que ela ganha um ponto que ela tem que ganhar. Mas palavras cruzadas também dá lógica. É? Uhum. Calma, como é que você tá? Tá bem, tá ótimo. Eu vou só realizar aqui o desejo dele. É, isso aí, minha filha, eu não sei se você sabe, mas demora um ano. Demora, né? Então esquece. Tem outros desejos aí, por favor, calma. Isso não vai rolar agora, não. Ó, tá procurando ali as coisinhas no jornal. Essa diversão. Uxi! Tá bugada a animação, ó. O que ela não tá fazendo? Você não tá fazendo nada de palavras cruzadas. É por telepatia. É por telepatia mesmo. Sumiu até a caneta. Conseguiu? Conseguiu. A diversão nada, mulher. Mesmo nada. Vamos assistir, então. A gente vai assistir o canal de culinária. Tá, vamos mudar aqui para o canal... Masterchefzins. Gourmet, né? Canal Gourmet de Masterchefzins. Olha como o beijo é fofinho, gente. É de raposinha, ó. Ah, que bonitinho. Mulher o pano parece ser tão vagabundo. Fazer o quê, né? Olha, parece ser bem ralinho. Eles compraram na feira de 1,99. Foi o jeito. Oxe. Tá, beleza. Gente, seguinte. O que vocês acham da gente continuar aqui com essa gameplay, jogar The Sims 2 e tal? Me contem. Deixa nos comentários. Depende de vocês aí a gente continuar, tá? A gente quer ver a empolgação. Teve gente pedindo e aí a gente tá aqui fazendo. Veremos. Eu super gostei já no primeiro episódio. Eu também gostei também. Não esquece de comentar. Não esquece de deixar um like. Deixem dicas, sugestões. O que vocês querem ver. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.